Vou contar pra vocês, tudo original da CO2 Brasil com cano da sms, supressor, vamos atirar lá. Olha pessoal, vou mostrar aqui uma modificação que eu fiz aqui, isso aqui é para mim regular a potência, eu fiz a média, a média da média, a média, e aqui é pesada, no caso eu uso mais na média. Vendo, você pega aqui, não tem segredo, coloquei aqui, coloquei aqui, depois eu vou pintar de novo a caravinha, vai ficar bacana. Agora vamos atirar daqui, é um pouco mais longe, daqui vai dar uns 25 metros mais ou menos. Agora, vou tentar o litro primeiro. Tá tomando? Tá. Nossa senhora. Você tá na campinha depois, que é caçadora rapaz. Gostou da caravinha, né? Muito lindo. Vou passar o contato pra você depois, aí é hora que você quer adquirir uma com o Cravers, nossos amigos motoristas. Vira laser também, né? É, eu coloquei daí no caso, acessórios, né? Aí galera. Uma caravinha é linda, né? Aí ó. Vai lá, cara. Vai lá, carequinha. Senta o dedo lá naqueles alvos lá. É, meu filho. Quer mais um? Eu gosto de atirar assim, ó. É chumbinho, é porcaria, viu? Viu? E agrupa aí, mano. Eu gosto de atirar desse jeito. De pé, né? Hã? Sem escorar. Sem escorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL